Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar uma dica bem caseira para vocês. Adoro dar essas dicas, recebo tanto carinho, pessoa falando Nossa, estou usando, é muito legal, eu fico muito feliz com isso. Olha, você sabe que a gente compra os leites que não é de vaca? Até o leite vaca está muito caro, né? Mas um leite simples de arroz, que ainda o arroz é um produto barato? Barato sim, em vista do que tem no mercado, né? Que não tem nada barato mais. Mas ainda é um produto barato e o leite de arroz custa muito mais caro do que o leite vaca. Chega a ser até 3, 4 vezes mais caro, depende muito do local que você compra. E você pode fazer em casa e gastar muito pouco e fique igual. Você vai pegar, eu coloquei um pouquinho de molho, está molhadinho o arroz, está até com um pouquinho de água. Você pega 200 gramas de arroz, coloca de molho por umas 2 horas. Está 200 gramas. Se quiser fazer com arroz integral, pode fazer, tá? Dá o mesmo resultado. Ah, eu não gosto de arroz branco, minha opção maior é com arroz integral. Você pode fazer que dá no mesmo. Só o arroz integral você deixa um pouco mais de molho, que ele é um pouco mais duro. Aqui eu tenho uma colher de sopa de adoçante e meia colher de café de sal de cozinha. Por quê? Porque o leite que a gente toma de vaca, ele não tem aquele saborzinho bem leve de sal misturado com açúcar. Pois é, para que dá aquele saborzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma colher de sopa de adoçante, se você quiser colocar açúcar, fica no critério de cada um. E meia colherinha de café só de sal, não coloca muito sal, não. Só para dar uma quebrada mesmo. Um litro de água, uma água filtrada, ó. E vou bater aqui. Tem que bater bem coado. Bem coado não, bem batido. Gente, olha como é que espuma esse leite. Se você deixa ele de molho de um dia para o outro, você não precisa nem coar. Se você coloca ele por muito pouco tempo, aí você passa em uma peneira. Aqui eu não vou coar não, por causa do nosso tempo. Mas olha só como fica esse leite de arroz, que você também pode fazer. Olha lá o que ficou no fundo, ó. Um pouquinho de arroz, ó. Só, ó. De debatido um pouquinho mais. De arroz integral. Para quem tem diabetes e que quer um produto com baixa caloria, faça com arroz integral, ele vai ficar com uma corzinha mais escura. Mas o sabor dá no mesmo, tá? Então se coa e põe para ferver, dá uma levantada de fervura e deixa esfriar e coloca na geladeira. Mas quem quiser consumir ele assim, também pode. Para preparar vitaminas, algum bolo, pão. Se você for usar o leite, você pode substituir por esse leite aqui. Deixa eu ver o sabor. Fica muito bom. Muito bom. E o sal e o açúcar do arroz doçante, ele dá uma equilibrada no sabor do leite. Faça esse leite na sua casa. Você vai gastar muito menos e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? De qualquer lugar do Brasil? Qualquer tratamento natural que você queira fazer? Liga para a gente. 011-2950-2304 011-2950-2304 Você já entrou no meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, não. Não acredito que você ainda não conhece o meu canal no YouTube. E não está divulgando com seus amigos também, não? Ah, por favor. Vai lá. Olha, lá tem um monte de dicas legais para você e para a sua família. Só colocar no YouTube canal André Rezende com S. Você vai ver a quantidade de vídeos que tem lá de alimentação, de fitoterapia, o poder das ervas. Tratamento para tudo você vai encontrar um vídeo. Para rejuvenescer? Tem. Para cabelo? Tem. Para gordura no fígado? Tem. Para tudo. Para astrite, astrose, reumatismo. Tem tudo lá. Tá bom? Então, entra em contato com a gente. Liga. 011-2950-2304 011-2950-2304 Se preferir, pode mandar uma mensagem para 011-99162-9753 011-99162-9753 Saúde! Fica com Deus! No move. No move.